Tá, agora, presidente, vamos passar... Você esteve em Brasília ontem, tem lutado por uma mudança, né, com medida provisória no futebol brasileiro. Como é que foi ontem lá com o presidente? E por que o presidente não assinou essa medida, Elandinho? Bom, então, gostei dessa sua pergunta, porque ela vai me permitir fazer uma explicação aqui pra vocês. É, houve uma discussão ontem, eu fui convidado lá pelo presidente pra posse do... do ministro das comunicações, e também tinha, vamos dizer assim, uma matéria em pauta que envolvia um pleito que começou numa conversa que eu tive com o presidente Alexandre Campello, com o presidente da República, quando nós estivemos visitando ele lá. É, na época era pra nós irmos com o presidente Rupert Lopes, que não pôde ir, mas que nos delegou também falar em nome dele, e a gente colocou lá um pleito muito importante, que era o pleito pra volta dos clubes pequenos, que tinham dificuldade de poder fazer contratos longos, e precisavam, na verdade, fazer contratos curtos pra remontar o seu plantel e disputar esses dois últimos jogos, porque vários deles não vão continuar a jogar. Então, como na lei só permite que você faça contrato mínimo de 90 dias, um dos pontos que a gente tentou conversar com ele, e isso não afetaria Flamengo nem Vasco, entenda, é, isso a gente falou em nome dos clubes pequenos, com a pauta que nós definimos na Férgio, era pra reduzir o prazo de 90 pra 30 dias, pra que os clubes pudessem remontar o seu plantel e colocar também em campo. É, outro ponto também que foi colocado, foram colocados lá, na verdade, mais dois pontos nessa medida provisória, eu diria que esse era o principal, mas o outro falava também na publicação das demonstrações contábeis, e isso influenciaria, eu acho que todos os clubes que estão no Prafute, e foi uma discussão ampla que eu participei, e o Campello também participou, entre os clubes da Série A, é que alguns deles não tiveram condição de aprovar os seus balanços pelos problemas da Covid, e, então, assim, é, dar um prazo adicional pra que eles pudessem entregar esses balanços aprovados, pra que eles não fossem penalizados, é, é, no Prafute, pela regra do Prafute. É, e o terceiro ponto era permitir também que os regulamentos dos campeonatos pudessem ser modificados. Bom, existe uma outra medida que estava sendo discutida em Brasília, e que há muito tempo estava lá no Congresso, e o Congresso não aprovava, e na Câmara dos Deputados, e, e aí, como isso era emergencial, o presidente da República ia emitir uma medida provisória. Só que, nessa solenidade, o presidente Rodrigo Maia teve também presente, e garantiu ao presidente da República que ele iria votar uma nova medida, aliás, ele iria votar finalmente a tal da lei do Prafute, como votou e cumpriu o que ele falou, o presidente, pelo que eu vi, foi votado e aprovado ontem no Congresso Nacional, e prometeu incluir esses três pontos, quer dizer, dentro do texto. E eu conversei pessoalmente com o deputado, que era o relator da medida, que era o deputado Marcelo Aro, ele me garantiu que estaria imutido também lá. Então, não havia realmente muita razão, porque a ideia agora é que isso tramite rapidamente, vá ao Senado, para uma aprovação rápida no Senado, e volte para a sanção do presidente, sem modificações, no início da semana que vem. Então, o que houve ali foi um acordo para que aquilo que estava ali fosse votado rapidamente, e foi ótimo que isso tenha acontecido. Agora, se você me der mais cinco minutos, eu gostaria de dar uma boa notícia para todo mundo. Até o programa inteiro, presidente. Está ótimo. Então, nós... Teremos transmissão do jogo, presidente? Transmissão do jogo, é isso? Exatamente sobre isso, você tirou as coisas, a palavra da minha boca aqui. É, então dá notícia para a torcida do Flamengo aí. Antes de você falar da TV, Flávio, eu quero dizer que nós temos lá na Band News a transmissão do jogo que eu vou estar transmitindo. Aí só dá as duas notícias, o Edilson vai transmitir na Band News FM, e qual é a outra, presidente? A outra é a seguinte, Edilson, essa é uma notícia super em primeira mão para você. Na verdade, essa notícia tem dez minutos. Pode falar, Vantar. E ninguém, eu acho que ainda sabe dela. Pode falar. Bom, como vocês sabem, o Flamengo não assinou o contrato de televisionamento, diferente dos demais clubes no Rio de Janeiro, daqui da perto, com a rede de televisão que detém o direito de todos os outros. Sim. Muito bem. E por causa disso, quer dizer, os jogos do Flamengo não vinham sendo transmitidos. Quando a gente teve o problema de público, nós entramos em contato com eles, e para poder abrir para o público, nós negociamos fazer isso com a abertura da mídia digital. Então, nós passamos pela Flá TV, e foi passado lá pela mídia digital deles também. Eu estou aqui protegido, porque eu não gosto de falar o nome dos outros, porque eu fico sem jeito. Claro, claro. Bom, mas aí o que aconteceu? A gente ficou conversando com o presidente ontem, teve essa posse do ministro das Comunicações. É isso. Fábio Queiroz. Ele convidou a mim e convidou também o Felipe Melo para almoçar com ele e o próprio ministro. E nós estávamos conversando, e o presidente perguntou, bom, então vai voltar mesmo o futebol lá do Rio, onde eu falei, vai, e o televisionamento. Bom, aí eu expliquei para ele, e aí, em detalhes, a gente tem um problema na legislação, que diz o seguinte, que os dois clubes precisam aprovar para que um jogo possa ser passado. Ah, vai o Bangugão a grande. Então o Flamengo tem o direito dos seus jogos, mas na verdade ele não consegue nem comercializar, a única pessoa para quem ele pode comercializar é a rede de televisão, que detém todos os direitos de todos os demais clubes do Carioca. E isso é algo que não tem valor para ninguém, só tem valor para ela. Correto. Então o Flamengo fica sem poder buscar o valor que ele acha justo para esse direito que ele tem, porque ele é obrigado a negociar com ela ou então ninguém vê o jogo. Bom, dito isto, eu expliquei isso para o presidente, falei para ele como ocorre em vários outros países, em várias outras ligas, aonde o clube mandante, ele tem o direito de transmissão do seu jogo. Então assim, o Flamengo vai jogar, por exemplo, agora à noite com o Bangu. O direito de transmissão, o mandante é o Bangu. Então o Bangu, se ele vender o direito de transmissão para alguém, esse alguém terá o direito de transmitir. quando o Flamengo for mandante do seu jogo, ele poderá vender para qualquer um se a gente fizer essa modificação e não apenas para aquele que já detém dos outros 11 títulos. O presidente entendeu isso, disse que ia agir rapidamente e eu recebi a notícia aqui de que ele acabou de publicar no diário oficial uma medida dizendo que vai, que está estabelecendo que o direito de imagem de um clube é do mandante do jogo. Uma boa notícia para os torcedores é o seguinte, a rede de televisão que detém os direitos do Bangu e de todos os demais clubes, ela está liberada para passar à noite o jogo. Ela só não passará o jogo se ela não quiser. Assim como o Flamengo terá o direito de passar o jogo contra... O Bangu? O... Não, o outro. Não, o Boa Vista. Boa Vista. No fim de semana porque o Flamengo terá o mando de campo. Então, até... Eu não posso dizer para vocês porque eu recebi essa informação há 10 minutos. É, está ligado. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, o Flamengo vai passar, nem que seja na Flá TV, mas o Flamengo vai ter o direito de negociar com qualquer outra empresa, inclusive a que já detém o direito dos outros 11. Problema nenhum. Se ela quiser pagar o que o Flamengo quer. Pode, vai passar. Não, vai passar. Presidente, o jogo de hoje, o Flamengo não pode passar porque o Bangu... É do Bangu. É do Bangu, perfeito? Mas se o Bangu vender para o Flamengo, o Flamengo pode passar. Não, o Bangu não pode... É exatamente isso, Leonardo. O Bangu... É exatamente isso. Mas, só para ficar claro aqui, o jogo de hoje, o mando é do Bangu. Por consequência, o jogo é da emissora que detém os direitos ou o Bangu pode passar esses direitos? Não, não, não. Não, não. Ele vendeu os direitos dele. Está vendido. Ok. Ele já vendeu para o Flamengo. Não. Ela pagou por aquilo. Justo. Sim. O jogo de hoje é da TV Globo, falando claramente. Quando o Flamengo tiver o mando, o jogo é do Flamengo. Ele pode vender para a TV Globo, pode vender para o Edilson. Ah, então, o Bangu hoje é quem manda. Hoje quem manda é o Bangu. Já vendeu? Não, não, não. Hoje quem manda é a TV Globo. Não, não. Pode ser. Quem manda é o Bangu. Não, porque o Bangu já vendeu. Já vendeu para a TV Globo. Então, hoje a TV Globo pode transmitir o jogo. Na semana que vem... Exatamente. O mando é do Flamengo. Como o Flamengo não vendeu, o Flamengo transmite o jogo aonde ele quiser. É assim. Exatamente. Então, eu quero dizer o seguinte. A gente estava até preocupado que isso não viesse a ser publicado. E eu digo para vocês o seguinte. Eu ia dar essa informação de qualquer maneira aqui para vocês e ia liberar, porque eu entendi o princípio que o presidente tinha. Na verdade, ele estava preocupado e eu acho que ele tomou essa decisão. Por quê? Porque ele estava preocupado que uma disputa comercial entre um clube e uma rede de TV, acabasse criando problemas para a população. Ele queria, na verdade, que todos os torcedores pudessem ver os jogos. Independente de uma disputa comercial que tivesse entre uma empresa e outra. E como essa era a vontade dele e ele expressou essa vontade e nós agradecemos a ele pela compreensão, independente de qualquer coisa, nós íamos acabar do seu programa aqui. Eu ia ligar para a Rede Globo, já que você falou o nome dela aí, e ligar para ela e liberar os direitos para que ela pudesse transferir o jogo no Flamengo. Sabendo, acreditando, que, de fato, essa medida provisória seria colocada e que o Flamengo passaria a deter o direito do seu jogo. E agora sim, poder negociar ele em concorrência. Porque antes, o Flamengo só teria uma empresa para vender, que era a Globo. Se a Band quiser comprar Flamengo e Boa Vista, quiser comprar não, acertar com o Flamengo, uma transmissão para o Flamengo... Estamos ouvindo propostas! Entendi. Estamos ouvindo propostas! Isso vale para o Brasileirão também, presidente? Está valendo para o Campeonato Brasileiro? Vale para o Brasileirão. O Flamengo já vendeu para a Globo os direitos sobre o Brasileirão até 2024. Isto não é válido para o Campeonato Carioca. Campeonato Brasileiro, válido só para o Carioca ou qualquer outra competição? O Flamengo não vendeu até 2024 o Campeonato Carioca. Então, portanto, a venda não é válida para o Carioca. É só válida para o Campeonato Brasileiro. Entendi. Porque aí é um contrato em vigor, em vigente até 2024. O Carioca aqui não tem contrato que agora há uma medida provisória... Para o CBF tem contrato. Presidente, só para ficar claro aqui para mim, Flamengo tem um contrato no Campeonato Brasileiro com a TV Globo. Fica à vontade lá com a transmissão dela. O Palmeiras tem no Campeonato Brasileiro com a Turner, ok? Então, a partir de agora, com essa medida provisória, quando o Flamengo e Palmeiras se enfrentarem... Com o mando da Turner? É, o Flamengo, quando jogar em casa, esse jogo poderá ser transmitido, porque até no passado não. Já com essa medida provisória, Flamengo e Palmeiras em TV aberta, quando o Flamengo jogar, desculpa, em TV fechada, que o direito da Turner era só TV fechada, em TV fechada, quando o Flamengo jogar no Maracanã com o Palmeiras, esse jogo poderá ser transmitido em TV fechada. E quando o Flamengo jogar com o Palmeiras em São Paulo, esse jogo também poderá ser transmitido? Eu entendo que se o mando de campo é do Palmeiras e ele não vendeu, ele é que terá o direito para negociar com quem ele quiser. Não, ele vendeu para a Turner, o Flamengo vai permitir então que esse jogo possa ser transmitido, correto? Não, o Flamengo vendeu o direito dele para a Globo. Agora, o direito é quando eu for mandante pela medida provisória do presidente. Quando o Palmeiras decide lá onde é que vai passar. É isso que ele está dizendo. É algo absolutamente novo no futebol brasileiro. Acabou de sair agora o decreto. Segue padrões de alguma das principais ligas da Europa. Olha bem o que eu vou dizer, Landim, vê se eu estou certo. É isso. Landim, vê se eu estou certo. Por exemplo, o mando de campo é do Bangu. O Bangu tem um contrato com a rede Globo de televisão. O Flamengo não tem. Antes dessa medida provisória, a TV Globo não podia transmitir porque o Bangu não vai jogar sozinho. É. Exatamente. O Flamengo não tinha vendido para a Globo. Não tinha. Agora, você vai ligar para a televisão que com a decisão de Brasília, você vai autorizar a TV Globo a transmitir o jogo. No canal aberto. Ronaldo, eu não vou precisar informar mais porque a medida provisória está publicada. Já é um direito da Globo. É. Flamengo não precisa autorizar. Eu ia ligar, independente de qualquer coisa, por quê? Porque foi um pedido feito pelo presidente Bolsonaro que estava preocupado em que esse jogo passasse para todos os torcedores. Entendi. Você já ia liberar. Então, eu ia liberar mesmo que não fosse publicada a medida provisória. Entendi. Foi. Então, já é da Globo o direito. Perfeito. Perfeito. Presidente, eu quero comprar os direitos de transmissão de Flamengo e Boa Vista. O senhor me vende por quanto? Ah, pô, agora... Depois que eu terminar o programa, a gente começa a conversar. a gente começa a conversar. A gente começa a conversar. A gente começa a conversar.